E fala, molecada! Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo de React. E hoje veremos se a Konami teve cutscenes muito maneiras quando se toma um cartão vermelho ou se eles foram preguiçosos e repetiram isso do PES de 1996 até o E-Football 2022. Vamos conferir tudo! Antes de mais nada, já detona o dedão no like, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho das notificações e me sigam lá no Instagram para a gente trocar uma ideia marota, fechou? O vídeo que vamos reagir é desse cara aqui e tem o link na descrição para quem quiser conferir o vídeo original. Vamos ver, headset no esquema, Alemanha vs Argentina. O argentino mete o pé desde o Indeleven número 1, Goal Storn, como era conhecido por aqui, o Indeleven lá no Japão. Ele tomou o segundo amarelo, o vermelho e olha o cara sentindo a lesão, mano. É muito bizarro! O cara só mexe com a perninha. Ah, mano, poderia ter mudado alguma coisa com torce para um lado e para o outro, mas ele só fica assim, velho. Indeleven 2, vamos ver o lance em Inglaterra vs Itália. Nossa, matou, né? Matou o italiano e ficou paradão. E cartão vermelho direto, animação muito parecida. O Indeleven da Copa do Mundo de 98, o francês matou o Roberto Carlos. Pênalti ou falta de ataque, né? E agora, mano, o primeiro Pro Evolution Soccer ainda no Playstation 1, cartão vermelho direto. A animação mudou um pouquinho, mas vamos ser sinceros, né? Praticamente o basicão de sempre. Ainda no Playstation 1, o Indeleven 2001, se eu não me engano, Pro Evolution Soccer 2, cartão vermelho, a mesma animação. E nesse aí, cara, já no Playstation 2, a versão do Pro Evolution Soccer no Playstation 2, tinha uma animação melhor, tinha um jogo de câmera abaixando para o jogador. E também no Pro Evolution Soccer 2, comparação do PS1 para o PS2. Ah, mano, vermelho, idêntico, né? Igualzinho, ah não, já mostra a câmera frontal também do árbitro. PS3 agora, carrinho, próxima grande área, vamos ver. É, tem um jogador chegando diferente aí do PS1 e PS2 para a Playstation 2. Esse também é para a Playstation 2. PS4 também no PS2, carrinho por trás, em cima do jogador do Barcelona. Real Madrid e Barcelona é o clássico, mano. Saindo na porrada vermelho direto, curti aí a animação, gostei bastante, tem uma diferenciada, os jogadores se encarando e tal. Bora ver aí no PS5, velho. Um dos melhores ao lado do PS6 e do PS2013, na minha opinião. Vai lá. Jogador, é, mano, deu uma animação do juiz chegando e o Touré está expulso. Jogador do Arsenal, tem um replay da jogada e tal, deu uma mudança também. Agora eu acredito que aqui no PS6, mano, não vai mudar muita coisa. Já que, ah não, tem a animação de pancadaria que a gente viu anteriormente e o Thien Rian Rui foi expulso. PS8 agora, solta o play, pancada é Milan versus Real Madrid. Não vi direito, é, mas o Milan, o cara do Milan, foi expulso. Os jogadores, o Seedorf, por exemplo, foi para cima do árbitro tentar rever esse cartão. Mas a gente sabe dessa história, né? Nunca vão rever nada. Está expulso, é rua e é certo isso. Já nos gráficos do PS, do PlayStation 3, aliás, no PS 2009, o carrinho dentro da área é pênalti. E o Evra do Manchester United está na rua. Jogadores, goleiros, a animação mudou, né? Dá para ver isso. Vamos ver aí no PS 2010. Mano, pancada, Juizão chegou. E o jogador ali, time não licenciado, está nítido isso. Não, Inter de Milão, cara. Sem uniforme, sem nada, só colocaram Azuzão lá. Vamos já no PS 2011. Agora Lionel Messi sofre um pênalti do Hugh Ferdinand, do Manchester United. E vai o Juizão, já dá o vermelho. Jogador não se conforma, mas também não briga com o juiz. Está tranquilo. Bora ver no PS 2012. Aí jogada, nossa, mano. Foi pintando até tomar o cartão vermelho na pancada. Vai lá, Davi Silva reclamou, xingou o árbitro, mandou ele plantar coquinho lá no asfalto. O melhor PS de toda a história. Cartão vermelho para cima do Martinez. Javier Martinez, falta Javi Martinez, falta em cima do Lewandowski. E ele só olha assim, mano. Também não mudou muita coisa. Vamos ver agora no pior PS da história. Um pênalti marcado. O cartão vermelho para o Boateng. E vamos lá. A animação mudou para caramba. Já Cuxi, apesar do PS 2014, ser o pior de todos. Vamos ver no PS 2015. Carrinho por trás também. Também vai tomar vermelho o jogador do Barcelona. Jogador da Juve está sentindo. E é isso. Vermelhaço direto. Ah, mostrou o jogador sentindo. Mas é porque ele sofreu a lesão no caso, né? Não é uma animação diferenciada. É, de 2016. Teve o carrinho e tal. Vamos ver a chegada do árbitro. Conversou com o jogador do Real Madrid, o Isco. E foi lá no Varane e expulsou o zagueiro do Real Madrid. Já tem a conversa dos outros jogadores. Uma animação um pouco diferenciada, pelo menos, no gesto dos jogadores reclamando com o árbitro. Pé de 2017, dois jogadores foram para cima dele. Eu acho que é o Pepe, hein? O Pepe é pancada certa. Vermelho, ele já tomou mais de mil, cara. E está na rua, está expulso. Reclamou, xingou com o árbitro. Está indo embora. Pé de 2018, já na Copa do Mundo, Croácia e França, hein? Final da Copa do Mundo. Caiu ali. Vamos ver quem vai ser expulso. É o Kanté. Ele é tranquilinho, mas está sendo expulso. E parece que machucou o jogador croata. Estão pedindo a maca e tal. Kanté aplaude, mano. Aí eu curti. O Kanté aplaudiu o jogador, dizendo, tipo assim, né? Foi irônico. Você simulou essa parada toda e não era para dar vermelho para mim. Chegamos no PES 2019 em um pênalti marcado a favor do Liverpool. Juizão marcou, já deu o cartão vermelho. Goleiro e todos os outros jogadores chegando ali para reclamar. Mas o goleiro, mano, é o que ficou mais pistola. Ele não foi o cara expulso, mas é o que ficou mais nervoso aí do lance. PES 2020 agora e o PES 2021 provavelmente é a mesma animação, já que se trata do mesmo jogo. Só teve um update. Aí o vermelho e um pênalti jogador lesionado. Essa cena de lesão, mano, é muito idêntica. Os caras não mudaram ela no PES 2020. No 2021 sempre só tem essa. A câmera lá do jogador chorando. Aí no PES 2021, vamos ver se vai dar alguma mudança. Mas como eu disse, deve ser a mesma coisa. Juizão, deu vermelho. O jogador está sentindo ali. É, dessa vez pelo menos ele não ficou caído. Ele ficou de coque, né? Não ficou virado para cima e sim virado para baixo. Chegamos agora no E-Football 2022. Solta o play e tem falta para o Manchester. Falta em cima do jogador do Manchester. E cartão vermelho direto para o zagueirão da Juve. Está caído aí o Bruno Fernandes. Juizão chama a maca. Mano, uma coisa que eu curti aí do E-Football. E muita gente talvez não tenha curtido, mas as animações são bem melhores. Os caras pelo menos deram um capricho. Não é o gráfico bizarro da gameplay, mas é uma coisa mais animada. Olha só o momento da pancada. Aí ele já caiu estranho. Mas pelo menos a cutscene do cartão é mais maneirinha na minha opinião. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tamo junto sempre. Comentem outros vídeos que vocês querem react. E até a próxima.